Olá, gente! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer tudo junto, gente, né? Vou fazer meio misturado porque eu tô me arrumando pra gravar um vídeo e já queria aproveitar pra gravar a resenha dessa palhetinha aqui que eu comprei no ebay, gente. É da Huda Beauty, né? Huda Beauty, né? E eu comprei lá no ebay, gente. Só que teve um pequeno probleminha com essa palheta porque eu esperei dois meses por ela e tive que pagar o despacho de 15 reais, tá? Ela ficou parada lá em Curitiba. Enquanto eu não paguei o despacho de 15 reais, ela não veio. Mas ela é assim, eu não tô arrependida de ter pago porque é maravilhosa, gente. Olha isso. E aí aqui dentro, ó, tem um espelho, tá? Que eu vou tampar e tem um, assim, tipo uma foto também, né, ó? Então ela é assim, ó. Aqui já passei o dedo e algumas sombras, tá, gente? Mas eu tô apaixonada por ela, quero super testar. Vou deixar aí pra vocês o link se tiver ainda, tá? Vou deixar o preço também que eu paguei, que eu não lembro. Vou deixar aí na descrição, tá? Então eu vou testar aqui algumas cores com vocês, certo? Vou testar essas aqui, ó, assim, tipo, aleatório, né? Só pra gente ver a pigmentação, porque essas aqui eu não passei o dedo. Ela chegou ontem, gente, ó. Como eu falo, né, no dedo é uma coisa e no olho é outra. Ó, essa aqui, por exemplo, eu já achei super pigmentada. Eu passei no braço da minha mãe, né? Olha isso, eu já achei super pigmentada. Olha que linda, gente. Deslizam super fácil. Agora, essa aqui eu não passei o dedo. Vou passar o dedo agora. Olha isso. Nossa, gente, muito bonita. Essa aqui, ó. Então, eu tô amando. Vamos ver se no olho... Deixa eu passar o dedo nessa vinho aqui, ó. Nessa vinho. Olha, gente, essa é super pigmentada. Ó, então. Tô louca pra fazer um olho com ela, né? Como que vai ser a pigmentação no olho. Vai ser um olhinho simples, né, gente? Só pra poder gravar o vídeo. E vamos lá. Vou começar aqui. Vou pegar um pincelzinho pra esfumar. Pegar meu espelhinho pra me auxiliar. Não, aqui tem espelho na paleta mesmo. Então, vamos lá, gente. Eu já tô com a pele mais ou menos feita. Blush, iluminador. Só falta o olho mesmo. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu nem pensei que olho que eu vou fazer. Mas vamos lá, gente. Aleatório. Vai. Eu vou começar com essa aqui. Que ela chama Secret. Ela dá uma esfareladinha, tá? Mas isso aí, pra mim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não me importa o que isso, não. Então, vamos lá. Fazer um olhinho aí. Pra gravar. Ó, essa sombra, ela esfumou super bem, gente. Pigmentou também. Tá? Não caiu aqui pra baixo. Que já achei uma coisa ótima. Vou pegar essa aqui, que chama Cheese. Essa aqui, ó. Do lado. Aqui não tem preto, tá, gente? Eu senti falta um pouco de preto, talvez. Mas, não tem. Né? Então... Vai ficar assim mesmo. Essa aqui já caiu minimamente aqui embaixo. Mas, também... Coisa que se eu varrer aqui, ó. Já saiu. Então... Sem problema. Ai, gente. Eu tava tão empolgada pra essa palheta chegar. Tão empolgada. Uma pena que não tem um pretinho aqui só. Porque senão ela vai ficar muito boa. Bom, agora vamos escolher uma Sinslans, né? Eu quero ver se ela fica bem, assim, pigmentada com o dedo. Aliás, com o pincel. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Me ajudem aí com esse batom que combina. Vamos usar duas. Vamos usar essa e essa, talvez. Vou usar essa aqui. Um pouquinho aqui, ó. Ai, gente. Vai ser com o dedo mesmo, viu? Vai ser com o dedo mesmo, ó. Agora, sim. Ainda mais que eu tô com a unha curtinha. Aí fica fácil. Tá? Ó, gostei dessa pigmentação. Agora eu vou pegar... Essa que eu falei pra vocês? Tô ficando doida. Olha, gente. Gostei, hein? Super gostei. Vou vir com essa avinha um pouquinho mais pra cá. Tá, agora vou passar um clarinho aqui em cima. Tipo esse. Pra dar uma iluminada. Chama Bear, essa aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho de precisão. Mais ou menos assim, ó. Quase que eu caio aqui. E vou pegar uma tipo essa, dourada. Pra colocar no cantinho. Essa chama Charmed. Vamos ver. Ó, tá vendo? Só um cantinho aqui. Ó. Já vai fazer pra baixo também, ó. Aqui. Tá. Ó, gente. Olha esse. Bem basiquinho. Eu amei essa palheta, gente. De primeiras impressões, assim. Amei. Vou fazer só aqui embaixo agora. Vou pegar um pincelzinho lápis. Vou pegar também essa aqui. Vou fazer aqui embaixo. Vou puxar um pouquinho mais desse dourado aqui pro meio. Um pouquinho assim, ó. Certo, gente? Então, ó. Foi esse o olho. Vou fazer o outro agora. Vou colocar um cílio postiço, delineado. E já venho aí. Bom, gente, ó. Finalizei aqui. Tá? Só passei um delineado. Coloquei um cílio postiço. Coloquei esse da Bella 3D. O meu CP 036, tá, gente? Então, super aprovada essa palheta. Se vocês tiverem a oportunidade, gente, compra. Ele é maravilhosa. Pra quem gosta de tons rosados, assim, brilhante. Vai amar. Tá? Eu super amei. Valeu cada centavo, certo? Então, isso é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.